Escolhi as minhas unhas na base do sorteio, minhas unhas estavam assim, e a minha amiga que escolheu as opções foi a Jessie. E eu não vou ver nada, né gente? Primeiro tem que escolher entre estileto e amendoado, e eu escolhi estileto, então a gente vai manter o formato das minhas unhas como estão, é fosco ou com brilho, e aí eu escolhi com brilho, então minhas unhas terão brilho, aí aqui tá, entre curta ou longa, tomara que seja longa, e foi longa, a gente já tava torcendo muito pra que fosse longa mesmo, porque eu amo unha bem longa, bem grandona mesmo. E a última escolha vai ser entre preto ou rosa, e eu escolhi preto, então vamos de pretinho, nada básico, né, porque vai ter brilho, aqui ela tá separando já o alongamento, tá tirando toda a decoração, que dó tirar isso tudo, porque tava tão linda, aqui já começamos a fazer a manutenção da unha, lembrando que eu faço, né, fibra de vidro, é o meu método, colocando pra secar aqui na maquinazinha, e eu decidi colocar pretinho também nos pés, pra combinar com as mãos. Isso que ela tá aplicando é folha de ouro, a gente vai fazer uma unha vibes Dubai, vocês vão ver só, gente, ó, e dale ouro, dale, dale, e as minhas unhas ficaram assim, com brilho, cor preta, estileto, e eu amei muito, e vocês? Obrigada, Just Change!